Fala, torcedor correntiano, tudo bem? Aqui é Caio Portela para o time universitário. Eu vim falar um pouco do jogo de sexta-feira do Corinthians contra o Flamengo. Na partida, o Corinthians foi mal e perdeu de 3 a 0 do Flamengo. Com esse resultado, o Corinthians se manteve com 35 pontos e caiu para a décima colocação no Campeonato Brasileiro. Agora o foco do Corinthians é quarta-feira, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Timão, facebook.com.br Timão Universitário, twitter.com.br e Instagram Timão Universitário. Até!